A tentativa de assalto é uma residência que está acontecendo aqui na rua Fábio Bino, aqui no Alecrim, inclusive os policiais por aqui, vários carros da polícia, uma movimentação muito grande, não sabemos ainda onde foi. Vamos até aqui, João, vamos ver aqui o que aconteceu. Muitos policiais, olha só, maior aflição aqui na rua Fábio Bino, vamos ver o que foi que houve. Os policiais aqui fortemente armados, a princípio foi uma tentativa de assalto, foi aqui no apartamento, olha só, policiais, a tropa de choque aqui no local, vamos ver aqui o que foi que houve. Inicialmente no hospital, muitos policiais, o que foi que houve aí mesmo? O que houve? Houve um arrombamento e houve um pequeno roubo, mas não deu para concretizar, entendeu? Ele apenas levou talão de cheque, peça com um pouco de joia, mas estava tudo arrumado. Tentativa de assalto ou roubo mesmo? Roubo mesmo. Roubo, arrombamento mesmo. Apartamento? É um apartamento. Foi aqui em cima? Foi. Vamos lá, João, vamos mostrar aqui uma movimentação muito grande, policiais fortemente armados, neste apartamento, vamos, vamos ver aqui no apartamento, aqui nesse, qual é o nome desse, qual é o bloco aqui? Sabe o condomínio? Não. Tudo bem, ninguém sabe aí. Nossa senhora viu alguma coisa? Olha aí, não viu, o pessoal não quer falar, temendo alguma represada, os policiais aqui fortemente armados, né? Está entrando agora, parece que a situação agora está mais controlada, mas o que pode existir é alguém ainda, né? Ninguém sabe, os policiais... Não, mas esses 105 já estão verificando outro apartamento, para ver se os elementos... É outro, ver se os elementos encontram. Vamos, vamos, vem cá, Gilmar. Está um pouco escuro aqui, porque, de repente, tem algum, eu sei que tem algum indivíduo aqui, parece que tem mais pessoas, três elementos me parece na hora, no caso, os policiais aí fazendo a vistoria, armados. Nada, nada aí? Não, não, não. Me diga uma coisa, e a caixa d'água, você mandou ver que está lá em cima, é uma coisa? Não. Quem é que está arrombado? A caixa d'água, a caixa d'água está no cadeado. Qual foi o apartamento mesmo? É logo aqui em cima. Aqui em cima, né? Um apartamento aqui, qual? 201, é? Vem cá, Gilmar, fala. Foi nesse? Sim. Foi nesse aqui? Foi, 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 como é que foi o seu apartamento? Mas eu, eu vim chegando em casa agora, nunca cheguei em casa na hora dessa. Eu vim chegando, e minha mulher contou coisas aqui, que, que dois caras arrombaram a porta. Arrombada, vem cá. Arrombada. O senhor é o dono, olha aqui, o proprietário, vamos mostrar aqui, por favor. Ó, Gilmar, aqui a porta arrombada. Vejam bem, meus amigos. Tá aqui, foi forçada, houve o arrombamento, levaram... Olha aqui, ó, a fechadura, olha a situação da fechadura, levaram alguma coisa? Estava já, a televisão já, toda aí no lenço só pra eles levarem. A outra televisão também está ali no chão. E... Não, você tá longe de cheque da mulher. Não havia ninguém no local? Não havia, minha mulher vinha chegando, a porta estava arrombada, já, os dois estavam aqui dentro. Botaram a revolver na cabeça da minha mulher, renderam a minha mulher, mandaram a minha mulher, inclusive, se despir. E a mulher lutou com eles até o fim. Aí foi quando tumultou, alguém apareceu, ou gritaram, alguém agritou, aí saíram na carreira por aí. Quantos eram? Quantos eram? Dois. Dois. Dois homens armados. Armados. Revolveres. Revolve, revolve. Então tá aí, agora pra ficar bem claro mesmo, você, diga aí o nome, a agência do cheque, talvez eles tenham levado o cheque e vá passar esse cheque por aí. Rapaz, eu mandei minha mulher agora pra Caixa Econômica, foi... Foi cancelar. Foi cancelar o cheque. Ok, vejam bem. Olha aqui, Gilmar, como é o nome dela? É, Maria de Fátima. Tá aqui, tá aqui, a televisão já estava, inclusive, colocada neste lençol, eles iam levar, chegaram a arrombar o apartamento, mas a polícia, esse gravador aqui no chão, olha aqui a situação. Tudo aqui já pronto pra... Pra os dois homens levarem tudo isso aqui, né? Olha só o quarto aqui, vem cá, Gilmar, entra aqui. Vamos mostrar aqui. Eles mexeram tudo, ó. A sorte é que chegaram na hora. Tudo revirado, guarda-roupa aberto. Tem outro televisor aqui no chão. Vejam bem. Brinquedos de crianças, pulseiras. Chegaram, eles chegaram a... Fugiram na hora, a polícia chegou a ver um dos elementos, não? Não, negativo, ninguém chega a ver ninguém, é informação que fugiu de meio tratamento. A coisa já está normalizada, a polícia agora vai em busca dos dois, dos dois homens acusados de assalto à senhora Maria de Fátima. Eles não conseguiram levar absolutamente nada, apenas um cheque que ela já se deslocou pra Caixa Econômica Federal pra fazer o cancelamento dos cheques. Com imagens de uma amadora, apoio técnico de Francisco Câmara, com mais um registro exclusivo. Herbeti de Sousa, aqui e agora.